Um homem foi espancado e morto na taboca do pau ferrado. O corpo da vítima foi desovado em um terreno baldio na região. E a polícia investiga a identificação do suspeito. E por quê? Será o que aconteceu? Por que esse crime aconteceu? Quem tem mais detalhes sobre essas informações? Nosso amigo, nosso caríssimo repórter, eu passo essas informações, ou melhor, recebo, recebo essas informações. Meu amigo Chico Filho, conta mais detalhes, por favor. Um homem, ainda sem identificação, foi encontrado aqui em uma mata fechada, no loteamento Panorama, na região do bairro Taboca do Pau Ferrado, zona sudeste de Terezinha. O corpo do homem, em estado de decomposição, encontra-se aqui. Ali ao fundo, peritos da polícia técnico-científica realizando todo o trabalho de recolhimento do material que foi encontrado. De acordo com a Delegação de Homicídio e Proteção à Pessoa, o corpo tinha sinais de espancamento, como se algum artefato de madeira fosse utilizado para bater no homem. Uma corda também foi encontrada. Já a polícia militar, em entrevista para a nossa equipe de reportagem, relatou que este homem aqui parece muito com um criminoso que há muito tempo estava realizando assaltos aqui na região da Taboca do Pau Ferrado. Ele se assemelha a um indivíduo ali do Bom Futuro, costumeiro em fazer roubos na área ali do Bom Futuro, no começo da Taboca. Agora nós não podemos afirmar que seja ele, ele está sem documento, foi encontrado nenhum documento. O local aqui é muito urmo, aqui perto da torre, da torre da Chesp. Então, as evidências, os vertígios aí, a polícia civil está fazendo a parte dela. A nossa foi preservar o corpo e isolar a área, foi feita. Agora, cabe à polícia investigar quem seria ou quais seriam os criminosos que acabaram matando este homem aqui na região sudeste de Teresina, que ainda não possui identificação. Podemos supor que foi, por meio contundente, provavelmente foi utilizado um pedaço de artefato de madeira, ou asfixia, uma das duas formas. Foi encontrado um pedaço de corda, né? Foram, foram encontrados pedaços de corda, sim. Agora, delegando, além desses objetos, algo mais foi encontrado até para tentar identificar essa pessoa? Vocês conversaram com pessoas aqui da região, se alguém sentiu falta de alguém? Não, por enquanto, ninguém ainda reclamou o corpo, né? Ninguém ainda veio noticiar o desaparecimento, né? Temos também alguns objetos pessoais aqui na cena do crime. Vamos ver o que podemos fazer para evoluir agora na investigação de segmento. Tá ok, muito obrigado pelas informações, meu amigo Francisco Filho, nosso repórter nacional. Olha, algumas imagens, na verdade, uma imagem chegou e o comentário que se tem é de que este indivíduo, não estamos afirmando, ou seja, há uma suspeita de que ele teria cometido estupro. O estuprador seria ali o estuprador. Essa é a suspeita, ou seja, não é a nossa afirmação, mas suspeita de que, pela forma que ele foi encontrado, que ali seria um estuprador. Um estuprador. Meu amigo, meu amigo, a gente vem, a gente vem e reflete. Se for um estuprador. Complicado, viu? Ele foi torturado, levou paulada, todo quebrado, todo arrebentado. Pedaço por cima de pedaço. A mão que era para estar nessa flexibilidade, ela estava assim. O pé estava todo torto. Rosto, ou melhor, cara. Porque para mim, eu não posso nem chamar de animal um indivíduo desse. Se as informações forem essa. Se essa suspeita for, de fato, correta. Tudo inchado. Tudo inchado. Isso serve. Isso serve. Vem para cá. Ó, serve para você abrir os olhos. Serve para você prestar atenção. Não estou falando com o cidadão. Eu não estou falando com a nossa família. Eu estou falando com o indivíduo que, nesse momento, assiste a linha de fogo e tem uma índole voltada para esse mundo. Você sabe, meu amigo, como já dizia. Conhece o Mano Brau? E aí, Mano Brau, firmeza total? O Mano Brau fala o seguinte. Tem um trecho que fala na música que você bem conhece. Ando certo como certo pelo 10 e 10 são 20. Ando certo pelo certo como 10 e 10 são 20. É assim que tem que andar. Ou você anda certo pelo certo como 10 e 10 são 20. Ou a pancada te acha. E pode até demorar. Não, eu não estou querendo que isso aconteça com você. Pelo contrário, eu quero que você saia desse mundo. Eu quero que você realmente se coloque no lugar do próximo. Eu quero é que você comece a trabalhar legalmente. É assim que eu quero. Eu quero o seu bem. Mas é isso que acontece.